Fala aí pessoal, beleza? Galera, a gente tá com esse Peugeot aqui, é um Peugeot 208 E hoje galera, a gente vai fazer um vídeo aqui mostrando todos os detalhes desse carro, né? Quem acompanhou os vídeos passados aí, viu que a gente alugou esse carro E eu fiquei de mostrar pra vocês os detalhes desse carro tudo aqui Só que eu na correria tão grande galera, não tive tempo de mostrar durante o dia Gravei bastante vídeo hoje e assim, não tive tempo pra nada Então eu resolvi mostrar aqui a noite um pouquinho do carro pra vocês Mesmo que tá um pouco escuro aqui, mas pra vocês conhecerem as diferenças aí Vai dar pra conhecer ainda um pouquinho Vamos começar aqui Uma das diferenças que vai ter dessa versão aqui, que é o 208 Allure Vai começar pelas rodas, né? Ele vem com essas grafias diferentes aqui, ó Vocês podem ver as rodas do Active que a gente pegou no canal aí São rodas diferentes Então, uma das diferenças são essas A outra diferença vai estar aqui na chave, né? Na versão Active Não tem a chave presencial Que é essa aqui, ó Aqui tá a versão dele, deixa eu ver se eu consigo mostrar Tá, a versão dele é um 208 hatch Na versão Alure, com motor 1.6 Tá até a cor aqui, ó Branco Nacre Flex, né? Vou mostrar aqui um pouquinho da... Do porta-malas pra vocês conhecerem Ele tem porta-malas elétrico Essa cor dele é muito bonita, cara Deixa eu ver se eu consigo ligar o flash aqui pra mostrar Vocês podem ver, ó Ele é um branco perolizado, né? Muito bonito Vou mostrar um pouco do porta-malas aqui Não é um porta-malas grande, tá, galera? Mas é muito bem acabado Bem acabado mesmo Então, estepe aí Temporário, né? Eu vou colocar pra vocês ali, tragem Mas eu tô pra falar pra vocês Que esse porta-malas aqui É maior do que o porta-malas do Argo, tá? Não sei Vou colocar a letragem aí E aí vocês comparam Vou fechar aqui Vamos mostrar aqui a parte traseira Bonito Acho bonito nessa cor Vou mostrar aqui um pouco da parte traseira Outra diferença, pessoal Que vai ter dessa versão pra versão Active É o banco de couro Nessa versão aqui Vem com os bancos de couro, né? Versão Alur É até um pouco estranho Dá pra você ver o parafuso ali De fixação Por esses buracos, né? Muito grandes esses buracos Buracos do cinto Você consegue ver o parafuso lá dentro Aqui atrás o Peugeot não tem Tanto espaço Pra falar a verdade Só que não é um espaço tão apertado Como eu achei que seria Você Claro que esses encostos aqui Nossa, Deus O encosto aqui Tá pegando Nas minhas costas Aqui, ó Vou tentar mostrar pra vocês O encosto de cabeça Tá pegando nas minhas costas Então pra quem tem o mais Eu tenho 1,78m Se a pessoa tiver 1,90m Ele nem vai caber aqui dentro É muito Assim, a questão da altura do teto É muito Muito apertado Já que pras pernas Não é tão apertado Quanto eu imaginei É apertado, claro Mas não é tão apertado Você vê que tem Não tá encostando ali, ó Um dedinho de nada Mas não tá encostando as pernas aqui No banco Eu acho que As diferenças Vão ser Essas, né Dessa versão aqui O que eu tô vendo aqui Então vamos aqui pra frente Pra eu mostrar pra vocês As mais diferenças Ele tem umas portas bonitas Um design bem legal É tudo plástico duro, né Mas tem um design bem legal aqui Imitação de fibra de carbono Imitação de black piano Aqui tem um Como se fosse um aço escovado Um alumínio aí Os bancos são bem legais Os bancos de couro Tá vendo? Pena que não deu pra gente Mostrar pra vocês Durante o dia Seria legal mostrar Vamos entrar aqui Pra gente mostrar aí O painel, né Bom, galera Como eu já falei pra vocês Ele tem O sistema de start-stop Você pressiona O botão aqui já liga E aqui na frente Ele vai ter aqui Essa multimídia, né Que é uma tela bem grande Essa multimídia Inclusive, galera Essa multimídia Ela é diferente Daquela versão active Que a gente pegou Eu não sei Se atualmente Se mudou isso aí Nas versões active De hoje em dia, né Mas nas versões aí De 2021 E 2022 Não vinha Essa multimídia grande É uma diferença Eu não sei se é a questão De atualização De ano Ou se é de versão A gente já pegou Uma outra versão Alure desse carro Que tinha também A multimídia mais pequena, né Nesse caso aqui A maiorzinha Uma outra coisa Na versão Alure Que a gente pegou Um tempo atrás Vinha o carregamento Por indução Aqui Nessa parte Você pressionava Aqui tinha Como se fosse uma tampa, né Você pressionava E colocava o seu celular Para carregar Nesse aqui Já não vem O carregamento por indução É uma coisa que Foi retirada aí, né Pelo menos Nessa unidade aqui Não sei se é uma questão De opcional Ou alguma coisa do tipo Mas não vem Ele tem duas entradas USB Uma para carregamento A outra para Android Auto E Apple CarPlay Que é essa do lado aqui Mas ele também, galera Esse carro Ele tem pareamento Com o Apple CarPlay Sem fio Então você não precisa Do cabo Para estar pareando, tá Você pode conectar aqui Seu celular Via Android Auto Ou Apple CarPlay Sem fio Então é uma central Bem, bem legalzinha Aqui está até conectado No meu outro telefone, né Aí tem as funções aí Do Android Auto Que você pode estar Usando aí Bem legal A gente vai ter aqui Porta-luvas Grande também Só que não tem iluminação Nem acabamento O painel desse carro O painel desse carro Computador de bordo É um computador simples Vai ter as funções Deixa eu tentar mostrar Para vocês aqui As funções aí Básicas De Autonomia Consumo instantâneo Aqui para poder mostrar A partir do momento Que eu zerei, né A minha viagem Consumo médio Está ali Bem baixo Para falar a verdade E aqui volta Para o trip A, né Quando você zera aí No volante aqui Ele vai ter uns controles Aqui, né Controles básicos aí Controle de aumentar volume Comando de voz Aqui para mudar ali O computador de voz Você pode controlar Tanto por aqui Por essa rodana Quanto por esse botão Aqui Aqui a gente vai ter Controle de mídia, né Para você mudar a música Mudar a rádio e tal Controles aí de som E atendimento de telefone Controle de mídia E aqui, galera A gente vai ter uma alavanquinha Para controle de piloto automático Nesse caso Você gira na rodona Para cá Para baixo Ele vai para o piloto automático Se você girar para cima Ele vai para o limitador de velocidade E aí tem uns botões Aqui atrás Que você controla aí A velocidade Ele tem mais dois botões aqui Você pode Acionar ali O modo Econômico E o modo esporte, né Com esses dois aqui Você pressionando aqui Ele vai dar um S ali Para indicar que está no modo esporte E se você pressionar aqui O modo eco Ele não aparece nada ali Porém fica uma luz verde aqui E ele já vai mudar aí A programação do câmbio, né Então São essas as funções Farol São faroles normais Não tem nada de Farol de LED Aí é somente O DRL Que ele tem aquelas garras ali Que eu já mostrei para vocês Ele tem aquele DRL Das garras Do Tigre, né Mas não tem O farol normal mesmo É halógeno Do outro lado aqui A gente vai ter O controle de limpador Básico aí também E é basicamente isso, galera Aqui na parte superior A gente vai ter A luzinha central Você pode ver aqui, ó Uma luzinha Somente uma Ele não vai ter luz Aqui nos para-sóis Vai ter espelho aí, né E é basicamente isso É uma versão Intermediária Só que Não tem muita coisa, né Não tem muita Aqui na parte do console A gente vai ter Porta-copos Tomada 12V O câmbio dele aqui Eu já até fiz um vídeo Mostrando, né Os detalhes do câmbio É um câmbio que você Precisa jogar para o lado Para poder colocar Nas opções aí, né De Neutro E ré Aqui Ele vai ter aqui também Deixa eu tentar Desligar aqui Ele vai ter aqui também Na central multimídia As câmeras de ré Que pode ser Você pode selecionar aqui A vista 180 graus, né Que ele vai expandir aí A câmera para você Ver ali na parte Nas laterais Com mais amplitude aí Você pode dar zoom aqui, ó Para ver aqui Como se fosse de cima, né A câmera de cima Para você ver A enxergar ali A faixa Eu vou até dar uma olhadinha aqui Para ver se ele realmente Tem duas Duas ou mais câmeras Ah, como vocês podem ver, ó Ele tem somente uma Tem somente uma câmera aqui Tem somente uma câmera Mas essa câmera Faz todo o trabalho aí, né Ela tanto Ela me parece Ser uma câmera grande Angular Serve para várias coisas Ele tem uma programação aí Que vai meio que esticar A imagem Não é Não é bem ali Duas câmeras Ou três ou mais São somente programações, né Você pode escolher aqui Tá vendo Aí ali Via software Ele faz essas mudanças aí Você pode deixar o sensor, né Ele tem sensor de ré também Tem várias funções aí Para te ajudar A manobrar o carro Pessoal Eu acho que é isso Esse vídeo foi basicamente Para mostrar aí As diferenças, né Do Peugeot Esse Peugeot aqui Aluro Na versão Aluro Para aquele que a gente mostrou No canal Já mostramos aí Já mostramos aí Um Peugeot 208 Igualzinho a esse aqui Porém na versão Active Então basicamente Esse vídeo foi só Para mostrar Essas diferenças aí Se vocês gostaram Já se inscreve no canal Curte Que a gente sempre Tá mostrando Um carro novo Aqui Carro diferente Então já curte aí Para vocês não perder Então é isso pessoal Vou deixar esse videozinho Por aqui Se vocês gostaram Já curte Já comenta aí Se tiver qualquer dúvida A gente tem um grupo Também no Whatsapp Que o pessoal compartilha Sempre dicas De locações lá E sempre tá compartilhando As locações, né Se ajudando O pessoal sempre se ajuda lá Então se você tiver Curiosidade Ou precisar Desse tipo de conteúdo Já se inscreve no canal E entra também no grupo Que o link tá na descrição Do canal Você vai no sobre do canal ali E você vai achar lá O grupo do Whatsapp Tem o meu Instagram também Se você quiser seguir Fica à vontade Então é isso pessoal Valeu por acompanhar E aguardo vocês Para o próximo vídeo Falou